Titlás, o bobo, titlás, o lança, mas presta atenção Use longe das crianças pra não ter complicação Com os cria não tem miséria, sequência de balão gordo Com os cria não tem miséria, sequência de balão gordo Na onda, nós pega e machuca, só estuca Só porra dão sincero na buceta Só porra dão sincero na buceta da maluca 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 Nós nessa vida nunca vou se abalar No que pode acontecer ou no que pode rolar A vida passa, não cai na ilusão Quem vê sorriso, o crime não é bombão Se falar mal é sinal que nós é boceta Se eu se nós não fosse nada, nego não falava não Pra tá na alta tem que tá ligado Pra não pisar em lugar errado Até então bagulho aqui tem divisão Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver Ela, rebolando até o chão Usador de cabana grificar Ela tem grana pra gastar Ela, também usa Lu e Vitor Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Se tem baile eu fico louco, louco e doido nem me viu Se tem deu fio, se tem deu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no seu Se tem deu fio, se tem deu fio Hoje os cachorrão de raça pega as cadela no seu Putaria, putaria, vai puta que pariu Putaria, putaria, vai puta que pariu